Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um site que tá pagando 20 dólares. Ele paga mais, mas cada vez que você atingir 20 dólares você pode sacar. Como que funciona? Esse site é o Ronegain. Ele tem tanto site quanto aplicativo pro Mac e pro Android. Como que ele funciona? Esse site ele vai usar aquilo da internet que você não está utilizando. Por exemplo, você está utilizando o seu computador, o que sobra da internet é o que ele utiliza. E ele vai contando aqui, ele vai minerando essas colmeias aqui e vai te dando um valor em dólar. Aqui eu coloquei pra rodar, já tem alguns dias, já tem um dólar aqui. Mas eu coloquei pra rodar pouco, porque eu deixei o computador ligado. É poucas vezes. Então, como que funciona? Você vai instalar no seu computador e no seu celular. E ele vai estar trabalhando pra você automático. Você não precisa fazer nada. Aqui você vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Basta apenas instalar. Não pesa o computador. Não pesa o celular. Não faz cair a internet. É muito bom esse aplicativo. E outra, ele não usa nada do computador. Aqui está o gerenciador de tarefa. Aqui está o Google Chrome utilizando porcentagem da CPU. O Camtasia, que é o que eu estou utilizando pra gravar esse vídeo no momento agora. E perceba que ele nem está aqui entre os que mais gastam. Olha aqui, Rone Game. Gastando 0% de CPU e pouquíssima memória. Pouquíssima mesmo memória. Então, ele não pesa nada. Não estraga o seu computador. Isso aqui, galera. Só lembrando. Não é mineração de Bitcoin, tá? Isso aqui é apenas dados de internet. Ele só utiliza aquilo que está sobrando. A sua internet não vai ficar mais lenta. Não vai ter problema nenhum. Basta você instalar. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site. Na descrição. Só você clicar e instalar aí no seu computador. Você faz o cadastro. É bem facinho. E também você pode clicar aqui, ó. Vai baixar o APK do Android. E você instala no celular. Você pode acessar também pelo link pelo celular. E baixar e instalar. É seguro. Eu tenho ele no meu celular também. Estou utilizando ele tanto no computador. Eu tenho aqui dois computadores. Eu estou utilizando nos computadores e no celular também. E ele fica aqui embaixo marcando quais equipamentos que estão minerando aqui. Utilizando a internet. Aqui no caso eu estou com o Windows 7. Tenho o Windows 10 também. E tenho o meu Samsung. Esse outro aqui eu já até pausei ele já. Mas todos estão trabalhando o tempo todo aqui. E não gasta energia. Não gasta a bateria do celular. E ele vai ficar trabalhando silenciosamente. E assim que interar 20 dólares. Você pode vir e sacar para o seu Paypal. Para a sua conta digital. Bem simples. Hoje o dólar está 5 reais. Então 20 dólares vai andar 100 reais. Então assim. Sem fazer nada. Pô. Muito fácil, né? Beleza. Vou deixar o link aí embaixo. Só você clicar. Fazer o cadastro. E deixar rodando no computador. E vai ver que não pesa. E a internet não fica lenta. Beleza? Então é isso aí a dica. Um abraço. Até mais.